Eu entendo a questão do texto da lei, mas, diferentemente do governo Bolsonaro, o PT, gente, sofreu com isso. Então, na campanha, a principal, quando você fazia... a gente acompanhou isso. Muita gente falava, ah, vai ser a volta dos esquemas, e o Bolsonaro tanto sabia disso, que ele batia nessa tecla. O governo de transição, o governo Lula 3, não entendeu o recado das urnas. É pra fazer... vai voltar? É o Lula... é o governo Dilma 3? Qual Lula? Que governo Lula é esse? Porque não só eles aprovaram essa medida, como eles aprovaram com esse personagem, que também é simbólico, que é o mercadante, que é a grande figura do governo do PT, que deu errado, que é o governo Dilma. Então, assim, você está abrindo alas para um personagem ocupar um cargo que também, todo mundo dizia na campanha, que não teria nenhum tipo de cargo. Ele é um quadro dentro do próprio PT, que é visto com ressalvas, porque ele ocupou esse papel de destaque no governo Dilma, que foi o governo que deu errado do PT.